Fala aí galera do canal Corizo por Amor, beleza? Mais um vídeo hoje para vocês e hoje vou estar mostrando aqui como que tá o JJ, tá legal? O Flower Hornet tá evoluindo muito bacana nesse período que eu tô com ele aí, se não me engano duas semanas aí que eu tô com ele e já mudou bastante, se você quer ver, tá curioso, fique aí com o restante do vídeo, valeu! Então galerinha, tá aí o JJ, como vocês podem ver, ele tá evoluindo absurdamente, na verdade eu nem tô tão espantado quanto a isso, porque o peixe tem uma genética excelente, né? Como vocês puderam acompanhar no último vídeo que eu apresentei ele pra vocês, mostrei aí o pai dele, a mãe dele, né? Ambos com genética Big Cock, ambos com muita coloração também, então ele não poderia ser diferente, né? Aí, nesse momento ele parou bem aí, deu pra ver certinho como que o Cock dele já tá começando a querer ficar aparente, então tudo indica realmente que é um machinho, né? Não vou ter que rebatizar ou de repente passar pra frente o peixe, né? Tô gostando bastante, ele já tá acostumando muito comigo, na verdade ele já acostumou comigo, ele já me associa alimento, ele já tá deixando encostar nele, eu coloco a mão ali no aquário, ele dá umas beliscadas e já tá com bastante confiança em mim. Tô gostando muito, pessoal, eu pensei que eu nunca mais ia criar fleurhorn devido a tudo que aconteceu com os meus no passado, né? Mas não tem como, esse peixe aí, ele é surpreendente, cada dia aí alguma coisa nova, é um peixe extremamente ativo, fica nadando pelo vidro direto, é um peixe extremamente curioso também, muito bacana, pessoal, super indico aí, logicamente, com o aquário adequado aí pra ele, lembrando que é um peixe muito suscetível a doenças, doenças, principalmente doenças intestinais ali, então sempre tá alimentando com boas rações, tentando aí manter uma TPA por semana, né? Com um bom condicionador de água também, mas é isso aí, esse vídeo é mais pra tá mostrando aí essa evolução aí, faz duas semanas, acho que eu postei o último vídeo dele, né? E se vocês voltarem no último vídeo, vocês vão ver a diferença que tá, naquele vídeo nem aparecia coque, nem nada, e aí já tá, já é um outro peixe, também tô gostando muito da coloração, vocês podem ver a, a, o vermelho dele ali na barriga, já tá começando a saltar, as estrias azuis também, olhando assim, parece muito um king canfa, um canfa, né? Vamos ver o que ele vai virar, a flower line dele também tô gostando, não é uma flower line dupla, né? Mas é uma flower line bem, 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 bem constante aí, né? Como vocês podem ver, bem bonita, e esse peixe tem me agradado bastante, a flower ali do coque também, enfim, o olhinho vermelho, esse aí é o JJ, pessoal, beleza? Muito obrigado por acompanhar, Deus abençoe você, até o próximo vídeo, se inscreva, valeu!